A cidade de Santa Inês sediou essa semana mais uma edição do curso de saúde indígena voltado para os agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento básico. A capacitação foi realizada no campus da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA. Esse é um curso de formação para agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento básico. É um curso intercultural que visa dar formação para esses profissionais que atuam nas aldeias. Começou em 2019 e por conta da pandemia a gente houve esses dois anos de paralisação. Estamos retomando agora esse ano no terceiro módulo e esse módulo com o tema de saúde e meio ambiente. E a gente teve uma discussão sobre território, sobre destinos dos lixos, da área da saúde também. Questões de invasões de terras, desmatamentos, queimadas, tudo isso que faz parte da realidade das áreas indígenas e que também afetam a saúde desses povos. Cerca de 40 profissionais participaram da iniciativa, como enfermeiros, médicos, psicólogos e assistentes sociais, além dos agentes de saúde que trabalham com as etnias Guajajara e Awaguajá. As temáticas como território, sustentabilidade, meio ambiente e saúde, além da educação em saúde ambiental e mobilização social, foram abordadas durante o curso que faz parte de um conjunto de atividades dentro do subprograma Saúde do Plano Básico Ambiental, componente indígena dos povos Awaguajar e Guajajara, das terras indígenas Rio Pindaré e Caru. Os indígenas destacaram a necessidade desse curso para o bom desempenho deles nas aldeias. Esse momento para nós está sendo muito importante, que nós indígenas estamos pegando mais uma experiência sobre a saúde indígena, tanto com o saneamento, como falando da nossa medicina também, um pouco para eles também que eles têm que entender também um pouco da nossa medicina tradicionais, né, indígena. E também eles falando um pouco sobre a saúde não indígena, né, que a gente também procura também a saúde não indígena na cidade, também, né, que a gente vem para Santa Inês também, que tem o nosso apoio aqui também, que tem o nosso polo aqui em Santa Inês, né, da saúde indígena, né. Uma vez que reforça, né, a questão do nosso trabalho dentro das nossas comunidades e para aprimorar mais ainda a questão do atendimento das nossas comunidades da ATI Pindaré, né, não só esse ATI Pindaré, como a ATI Caru também faz para a gente, usar o Aguajá também, que também tem a gente de saúde dentro das áreas indígenas. São realidades diferentes, de áreas diferentes, então trazer isso para esse espaço aqui acadêmico da universidade, para a gente poder debater essas realidades e também construir soluções para que eles voltem para as aldeias e apliquem isso no seu dia a dia.